E agora eu vou comer o risoto de beterraba que eu preparei ontem à noite. Ó, ele tá bem rosa, tá parecendo artificial, mas é só a beterraba. Bom, eu tô aqui no mercado pra começar a fazer as minhas compras de coisas rosas. E eu não queria comer coisas muito industrializadas, essas coisas, mas é meio impossível, porque, como vocês podem ver, coisas saudáveis são verdes, ou amarelas, ou vermelhas. Então eu vou dar uma volta no mercado e ver tudo que eu acho de rosa pra tentar botar no meu carrinho. Vim direto na parte dos embutidos, porque embutidos geralmente são rosas, tipo peito de peru, presunto, e as outras coisas embutidas, salsicha de frango. E aqui, acho que vai ser onde eu vou poder comer tudo. Aqui na parte de iogurtes eu encontrei muita coisa rosa, sabor morango, então acho que eu vou poder me esbaldar aqui. Iogurtes, ó, esse aqui, não sei se dá pra ver, mas ele é rosa porque é de frutas vermelhas. E eu achei um drink muito chique, que é um kombucha, que ele é rosinha também, então vou poder aproveitar. Achei mais coisas rosas, agora de bebida. Ó, isso aqui é uma pink lemonade, ela é rosa, então vou levar. Agora eu achei o item, meu item preferido, que é um sorvete de morango, tudo. Já que eu tô aqui fazendo esse papelão, um desafio e ainda passando vergonha, eu decidi que eu mereço tomar um vinho. Então, esse vinho rosê vai ser minha companhia em uma das refeições. Eu achei esse suco aqui, que é de romã. A embalagem é vermelha, mas o romã, a fruta por dentro é meio rosa, né? Então, eu vou levar e aí na hora de tomar eu vejo que cor que ele é. Pra próxima pauta, se eu pudesse passar 24 horas só bebendo coisas rosas, ia ser muito fácil, porque tem muita bebida rosa aqui no mercado. Desde bebida alcoólica até bebida de criança. Tudo! Olha o que eu achei, uma tapioca rosa. Agora, a minha vida tá muito mais fácil. Enquanto eu fazer minhas compras aqui, uma pessoa que tava no mercado escutou que eu sou do Buzzfeed, e eu expliquei a pauta pra ela, que eu saia comer coisas rosas, e ela deu uma sugestão muito boa, que era fazer um risoto de beterraba, que ele vai ficar rosa. Então, eu peguei aqui o arroz, que não é rosa, mas com a beterraba, na hora que ele virar um risoto, ele vai ficar rosa. E vai ficar muito gostoso. Pra comer de snack, eu achei duas coisas muito gostosas. Amendoim doce, que é rosa. Chocolate de framboesa, que também é rosa. Muito feliz. Outra coisa que eu gosto muito, que eu acabei de achar e fiquei muito feliz, é carpaccio. E é muito gostoso. Então, eu vou levar pra fazer uma das minhas refeições, que eu ainda não sei qual vai ser. Estou aqui na Cozinha do Taste, hoje pra começar a minha primeira refeição do dia todo rosa, de comidas rosas. Estou com essa tapioca aqui, e eu vou rechear ela com um peito de peru, que é um rosa bem varinho. E pra acompanhar, um iogurte de frutas silvestres, que também é rosinha. Eu nunca tinha vindo nessa cozinha pra cozinhar, apenas pra comer. Muito emocionado. Essa massa aqui, que tem a beterraba, ela tem uma consistência um pouco diferente, então eu não tô sabendo lidar muito bem com ela. Mas eu acho que vai ficar gostoso, apesar de não ficar bonito. Estou recheando a minha tapioca agora, com um peito de peru. Ela tá... a massa tá meio quebrando, porque eu acho que eu não entendi direito como ela funciona. Mas parece que vai ficar gostoso. Ela tá bem rosa, parece até que tem corante artificial, mas pelo que eu li nos ingredientes, não tem. Olha, eu acho que isso é um café saudável, não é? Ó, tapioca não é uma coisa muito calórica, e um peito de peru, que eu acho que é saudável. Não sei se ele é uma coisa que engana a gente, mas eu considero sim uma refeição saudável. E o iogurte também, eu acho que é bem... acho que é uma refeição saudável. Vai me sustentar, pelo menos, até a hora do almoço. Ó, agora eu vou comer a primeira comida rosa do dia, que é a minha tapioca recheada com peito de peru. Ela tem uma consistência engraçada, ela é mais dura do que uma tapioca normal, mas eu acho que é porque ela tem a beterraba na massa. É boa essa tapioca. Eu achei que ela tem um gosto diferente, mas eu não senti gosto de nada, assim. Tipo, eu acho que é só a cor. Talvez ela tenha os nutrientes da beterraba, não sei. Mas de gosto, eu achei uma tapioca normal. A única coisa que mudou pra mim é a textura dela, que eu achei ela um pouco mais borrachuda do que uma tapioca comum, daquela branca normal. Mas é muito boa. Eu gostei dessa primeira comida rosa. Ó, eu tinha comprado um suco de romã pra comer junto no café da manhã, pra tomar no café da manhã. Achando que ele ia ser rosa, mas olha, ele não é rosa. Ele é meio vermelho. Então, eu vou dar esse copo pra outra pessoa beber, porque eu não vou poder beber. E eu tô um pouco chateado. Cheers! Meu café da manhã vai terminar só aqui no iogurte. Tô indo pra minha segunda refeição do dia. E agora eu vou comer o risoto de beterraba que eu preparei ontem à noite. Ó, ele tá bem rosa. Tá parecendo artificial, mas é só a beterraba. E isso aqui em cima é um presunto cru que eu coloquei pra dar um gostinho pra não comer só risoto. E ele é rosa também, então tá valendo. Isso aqui é um kombucha de hibisco com alguma outra fruta. Acho que é framboesa. Também, ó, bem rosa, então tá tudo dentro da minha dieta. Chegou a hora agora do meu lanche da tarde. Chocolate de framboesa, que é bem rosa, como vocês podem ver. Tem iogurte, uma pink lemonade, porque é limão com framboesa. E tá sendo um pouco difícil essa refeição, porque só tem coisa doce, não tem nada salgado. Mas eu não vou reclamar de comer chocolate. Ele parece que é muito doce, mas ele não é. Um equilíbrio muito bom. Obviamente eu não vou comer a barra inteira agora. Então acho que eu vou deixar um pouco pra mais tarde. Talvez comer no jantar. Vou comer outro dia. Esse suco é bem gostoso. Ele também não é muito doce. Aqui tem limão. Finalmente cheguei na minha última refeição do meu dia rosa. Agora eu vou jantar um carpaccio, aquele que eu comprei no mercado. Como eu não queria comer só carpaccio, eu comprei essa conserva de gengibre também, que ela é rosa. Eu não sei porque ela é rosa, porque não tá escrito nenhum corante aqui. Mas ela é japonesa. Enfim, não sei se vai ficar bom um carpaccio com gengibre, mas eram as únicas opções de coisas rosadas que eu achei pra comer no meu jantar. Aí de sobremesa eu vou tomar esse sorvete de morango. Pra acompanhar meu jantar, uma taça de vinho rosê, porque eu mereço. Como eu tô filmando no celular, eu não sei se pega a cor direito, tá parecendo que ele é meio vermelho. Mas na verdade tá bem rosa o prato. Um rosa bem forte. Bom, vou experimentar pra ver como é que ficou isso. Ó, isso aqui é a conserva de gengibre. Tem um cheiro bem forte. E eu enrolei ela no carpaccio. Vamos ver como é que vai ficar. Uma combinação gostosa. Terminei minha janta. Agora eu vou pra minha sobremesa rosa. As minhas considerações finais foi que, quando surgiu a ideia, eu achei que ia ser muito difícil de encontrar comidas cor de rosa. Porque não é uma coisa que a gente vê tanto por aí. A gente até vê, né? Tipo, tem fruta, que é pitaia, que é rosa. Aí a beterraba, que é roxa, mas quando você mistura ela no branco, ele fica... Dá um tom rosa, tipo um corante natural. Então eu achei que ia ser mais difícil do que foi. Mas quando eu fui no mercado fazer compra, eu vi que tinha várias opções. Mas não necessariamente eram opções de comidas saudáveis. Tipo, é muita comida rosa. Pelo que eu percebi, a maioria é bem industrializada. Com corante artificial, etc. Então eu acho que eu não conseguiria comer essa dieta rosa, tipo, por sei lá, uma semana, um mês. Porque realmente é bem restrita. E eu acho que ia faltar nutrientes horrores aí que eu preciso. De resto, foi tudo tranquilo. Eu gostei das comidas de todas. Das naturais até as mais artificiais. Não tive problema nenhum em comer nada. Achei tudo bom, assim. Fiquei alimentado, não passei fome durante o dia. E é isso. Acho que eu cumpri o desafio. Comenta aqui embaixo no vídeo se você gostou. Comenta que cor que você quer que seja o próximo vídeo. Escolhe aí uma cor. E aí a mais votada vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.